Esse cabelo todo bagunçado, microfone de lapela, aparecendo aqui que deveria estar escondido, é porque eu tô testando esse microfone aqui, inclusive se você quer saber se esse microfone aqui é bom ou não, aproveita e assiste esse vídeo, tá? Eu vou fazer outro vídeo falando só, inclusivamente, sobre o microfone, que é o microfone da Boi, é muito legal, mas o vídeo é sobre o Switch. A meta de likes desse vídeo aqui é 200 likes, então me ajuda a chegar nessa meta, me ajuda a bater ela aí, que eu vou trazer muito mais conteúdo dos outros videogames também, tá bom? Vou trazer um dos próximos vídeos do canal, caso você não saiba, é do PlayStation 5. Então fica de olho aí, que você vai gostar muito desse vídeo. Vamos ao primeiro motivo que pode fazer você não escolher o Nintendo Switch como seu principal. E o primeiro motivo pra você não escolher esse carinha aqui como seu próximo videogame, com certeza é o motivo pelo qual você provavelmente deve ter visto as pessoas reclamarem anteriormente, né? Mesmo em outros vídeos, né? Até fãs muito assíduos falam isso com uma certa frequência. Os jogos são muito caros no Switch, tá? Eu falo que todos os jogos são caros no Switch? Não. Eventualmente tem promoções, você encontra jogos que são caros, muito baratos nessas promoções. Existem formas alternativas que inclusive você pode ver um dos vídeos, né? Que eu mostro como comprar jogos mais baratos. Aqui no iCard, se eu lembrar de colocar, se eu não lembrar, você me avisa aí nos comentários. Ou então na descrição desse vídeo também, se eu lembrar, se eu não lembrar, você coloca nos comentários e eu coloco imediatamente. Tem um vídeo aqui falando sobre como você comprar mais barato no Switch, sim. E dá pra comprar mais barato no Switch, sim, se você quiser, é claro. Mas os jogos first party, os jogos principais da Nintendo, além de muito difíceis de ganhar desconto na eShop ou então em qualquer outro lugar, a mídia física ainda tá muito cara, beirando aí os 400 reais em determinados produtos, em determinados jogos. Os títulos não costumam baixar de preço, então você encontra aí Zelda Breath of the Wild muito caro no mercado. Até o mercado de usados é muito saturado desses preços aí. Tentei conversar com pessoas da comunidade sobre. As pessoas parecem gostar que eles sejam caros e parecem não ter interesse algum em fazer eles reduzirem o preço, até porque elas continuam pagando preços absurdos nesses jogos. Então, os jogos serem caros é um motivo muito relevante pra você escolher não comprar o Nintendo Switch em 2022. Outro motivo que pode ser um pouco banal pra algumas pessoas, mas pra outras é algo bem importante. A personalização interna do console é bem limitada e se resume a um tema branco e um tema escuro. Então, nada do que você poderia fazer antes, por exemplo, no Wii U, no Nintendo 3DS, ou então em alguns outros videogames da Nintendo, você vai conseguir fazer nesse novo videogame da Nintendo. Então, não espero que você vá colocar os temas bonitinhos, não espero que você vá fazer muita coisa dentro do videogame, pelo menos não no console travado, né, como ele é oficialmente, você não consegue fazer nada disso. E sem incentivar ninguém a nada, é isso. Ele travado, não dá pra você fazer personalização alguma. E muita gente acha isso negativo porque uma das experiências de você ter o videogame é você deixar o sistema dele com a sua cara, né, você vai deixar ele com a sua personalidade nele. Meu 3DS, por exemplo, é personalizado do Sonic e eu gostaria de ter uma personalização legal no meu Switch também. Infelizmente, não é possível. Outra coisa que é muito importante pra você levar em consideração na hora de você comprar o seu Switch é o armazenamento interno do videogame, que é muito pequeno. Caso você goste de ter vários jogos na memória, caso você jogue muitos jogos ao mesmo tempo, como, por exemplo, eu que faço streaming e preciso ter vários jogos na minha mão ao mesmo tempo, né. Óbvio, alguns jogos, a maioria dos meus jogos principais aqui, eles estão em mídia física, então eu não preciso ter eles no armazenamento do meu videogame. Então 32GB pra mim tá ótimo, não vou instalar quase nada no meu console e na minha memória interna. Mas caso você vá aproveitar, por exemplo, as promoções da eShop que nem eu tô aproveitando ultimamente e que inclusive tá me fazendo pensar agora sobre como seria legal eu ter mais um cartão de memória pra melhorar aqui o armazenamento do meu Switch, acho que eu vou comprar um de 128GB. Se você quer alguma sugestão de produto, tem um monte de produto aí na lista, embaixo, na descrição desse vídeo. Você pode comprar e você acaba ajudando o canal se você comprar por esses links, tá bom? Então, sim, 32GB pode ser pouco pra muita gente, pra mim e pra você que talvez ache que eu estou falando bobagemzinha, pode não ser muito, até porque a maioria dos jogos que a maioria de nós jogamos não passa de 7GB, são poucos que passam, né. The Witcher 3, por exemplo, que é um third party que tá no Switch, ele tem, eu acho que, mais do que isso. No totalzão, assim, ele tem mais do que isso. Os jogos geralmente são pequenos, dá sim pra colocar algumas coisas em 32GB, mas não é uma regra, tá? Não é uma regra que todos vão se dar bem com 32GB. Então, pensa bem nisso. Já coloca o cartão de 128GB, ou até 64GB ainda dá, porque você fica aí com quase 100GB, mas pensa no cartão de 128GB, porque aí você vai ter um armazenamento bem legal pra você aproveitar o seu Switch e colocar vários jogos na memória, sem se preocupar aí em ficar apagando o jogo e colocando outros jogos e depois instalando de novo que você acaba de apagar. Eu entendo, enfim, né? Você entendeu. Já pensa logo nisso. A fragilidade e a falta de ergonomia dos Joy-Cons e do corpo do videogame no modo portátil, ou então quando você encaixa ele nesse bagulhinho aqui, tá? Cara, não é ergonômico, não é legal jogar dessa forma aqui. Os Joy-Cons, eles não têm uma durabilidade muito grande, eles parecem sim ser frágeis, por mais que você não concorde. Ele é o botão. O botão deles também não é confortável pra você apertar, ele parece mais um clique de mouse e não um botãozinho como, por exemplo, é no Switch Lite, tá? Eu comprei um Pro Controller justamente por causa da ergonomia do videogame. Ele no modo portátil. Com essa capinha aqui, eu até consegui fazer ele ficar mais confortável pra jogar, porque ele tem como se fosse uma pegada aqui. Ainda assim, eu acho que eu vou comprar uma capinha que ela tem uns grips aqui, que você coloca e você consegue pegar melhor. Então, eu tenho quase certeza que eu vou precisar comprar isso aqui pra melhorar a minha experiência com o videogame, tá? Tem alguns Joy-Cons que são paralelos vendidos por outras marcas que também ajudam nisso, elas têm aqui uma pegada melhor e tudo mais. Mas, enfim, isso é um ponto negativo pra mim, que pode fazer você se decepcionar quando você pegar o console. Então, pra mim, sim, é um dos pontos negativos do videogame, assim como os outros, tá? Inclusive, ó, o link dessa capinha tá na descrição. De longe, é uma das capinhas que eu mais gostei, porque ela protege e, ao mesmo tempo, dá pra você tirar o Joy-Con. Pra mim, né, que eu tô fazendo lives com frequência, isso é uma mão na roda que eu consigo tirar o Joy-Con mesmo com capinha. Coloco ali, tiro o Joy-Con e jogo no momento da live. Eu tô, óbvio, né? Eu tô comprando o Pro Controller pra ajudar nisso também, que eu só plugo ele ali na minha dock e uso o Pro Controller pra jogar tranquilamente. Então, enfim. E o quinto motivo pra você não comprar o Nintendo Switch é a falta de comunicação e de interação com outros jogadores ou até amigos adicionados na lista de amigos do console. É muito precário você se comunicar com seus amigos dentro do videogame. Eu simplesmente não consigo entender porque a Nintendo não tem uma forma mais fácil de você se comunicar com seus amigos no videogame. Por exemplo, chamar pra partida. Cara, deveria ser muito fácil você chamar um amigo pra partida, né? Em qualquer jogo. Em todos os jogos tem uma diferença pra você chamar um amigo pra alguma coisa e você não consegue chamar ele sem que haja interação externa, tá? Por exemplo, pra trocar um Pokémon com um amigo. Você não consegue simplesmente mandar uma solicitação pelo jogo direto pro amigo. Você não consegue, por exemplo, chamar pra uma partida de Mario Kart facilmente. Você tem que avisar o seu amigo e, às vezes, você chama pelo videogame e ele não vê. Então, é meio precário, tá? É tanto que eles têm um aplicativo externo pra smartphones pra poder fazer aquelas partidas do Splatoon funcionarem e tudo mais. Mas, cara, é bem precário. Não recomendo que você utilize esses serviços. Recomendo que você utilize, por exemplo, um Discord da vida, um Telegram, até mesmo um WhatsApp, uma conversa em grupo e você faça gameplay com seus amigos por lá. Aí você vai ter uma experiência bem melhor. Mas a Nintendo não tem um serviço de comunicação próprio dentro do videogame e isso dificulta muito a jogabilidade em multiplayer, tá? Pra mim é um ponto negativo. Eu vou dar aqui um bônus de ponto negativo porque as pessoas precisam meio que entender que o videogame, ele é muito o que os jogos oferecem, né? Então, cara, esse aqui deveria ter sido o primeiro ponto, mas eu deixei pro final porque eu espero que você deixe o like e se inscreva aqui no canal antes de ver isso que eu vou falar, antes de ouvir essa opinião que eu vou dar aqui pra vocês, tá? Os jogos da Nintendo, eles tendem a ter um público bem específico. Se você já tá acostumado, se você ama as franquias dos outros consoles, não recomendo que você compre um Switch pra você jogar se você já for com aquela intenção de jogar jogos com gráficos incríveis, gráficos sensacionais e, sei lá, 4K e tudo mais. Não vai com essa intenção. Se você estiver com essa intenção e já estava com um pensamento prévio sobre como o Switch é fraco, tem um hardware fraco e tal, cara, não gasta o teu dinheiro no Switch que você vai se decepcionar, tá bom? Então, eu prefiro que você venha nesse vídeo e diga, Pablo, muito obrigado por esclarecer meus olhos, eu não vou comprar um Switch porque você me disse essas coisas que você falou no vídeo. Então, eu prefiro que você comente isso aqui embaixo do que dizer, ah, Pablo, eu escolhi um Switch e você esqueceu de falar tal coisa e tal, tudo mais. Inclusive, se eu esqueci de falar algum ponto negativo do Switch que você presenciou, caso você tenha usado e vendeu o seu, ou seja lá qual for o motivo, se você ainda estiver e tá decepcionado, fala aí nos comentários que a gente conversa sobre. Quem sabe eu até te ajudo a ver por outro lado isso aí que você tá sentindo dificuldade no seu videogame, tá? Mas, cara, se você não tem um carinho, não tem uma paixão pelos jogos da Nintendo ou pelos jogos que tem na plataforma, mesmo sem ser da Nintendo, né, os jogos indie que tem lá são jogos muito bons, tá? São pessoas muito competentes, com estúdios muito competentes fazendo jogos que a Nintendo tá abraçando e trazendo pro console, coisa que outras empresas não tão fazendo, né? A gente não vê esses mesmos jogos no Xbox e no Playstation, porque eles não dão meio que o espaço pra essas empresas crescerem nas plataformas, né? É muito caro colocar jogo e tal, não existe um programa pra jogos indie e pra empresas independentes. Então, cara, se você não gosta dos jogos da Nintendo, não compra um Switch, tá? Você vai se arrepender porque os third party também são muito limitados. Tem poucos títulos third party. Agora que tá vindo títulos de outras gerações passadas, como por exemplo do Xbox 360, do Playstation 3, é agora que tão vindo pro Switch, tão vindo em massa, inclusive, mas foi um tempo bem precioso, né? A gente, agora que tá vendo o Switch passando os seus concorrentes, né, em vendas e tudo mais, inclusive tem um vídeo onde eu falo que o Switch é o videogame mais vendido de 2021. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha esclarecido pra você essas coisas, ter deixado com os olhos mais abertos com relação à compra do videogame que você vai fazer. Por favor, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar o like aí nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e se você concorda com tudo que eu falei aqui, tá bom? Lembrando, isso não é um hate à Nintendo, eu sou um apaixonado pela franquia. Eu, cara, se eu não fosse tão apaixonado, eu não teria isso aqui e isso aqui nas mãos, tá? É muito apaixonante ver o que a Nintendo tem feito com o Switch nos últimos anos e eu espero que ela continue aí porque o videogame tem uma sobrevida ainda bem legal, né? A gente tá na metade da vida do videogame e eu acredito que eu vou aproveitar muito o videogame até o fim da vida dele, tá? É isso, fica aí com os 10 primeiros a comentar no vídeo anterior e você, participa dessa brincadeira, seja um dos 10 primeiros aí a comentar, tá? No vídeo. Mesmo que tenha mais de 10 comentários, muitas vezes a mesma pessoa fez vários comentários aí embaixo. Então não fica sem comentar caso tenha mais de 10, você pode ser um dos 10 mesmo se tiver, sei lá, 20 comentários que às vezes a gente fica batendo papo aí no chat, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Então, pessoal, esse é o povo lindo aí que comentou nos últimos vídeos, né? Não coloquei os 10, nem sei quantos tem, eu não contei, só coloquei os que eu achei mais legais, mais relevantes aí. Se você quer ver esses comentários, é só você voltar e assistir alguns outros vídeos do canal. Cogita se inscrever, tá? Não esquece de se inscrever, bora. Se inscreve aí que senão o vídeo não acaba enquanto você não se inscrever. Vai, vai, vai. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.